Boa noite a todos. Estou aqui na condição de cidadão teixeirense, protetor e cuidador de animais e integrante dos quadros da Polícia Civil da Bahia. Atuo também com resgate de animais em situação de abandono e maus-tratos. Agradeço esse espaço, franqueado pelo excelentíssimo vereador Marcelo Teixeira, um amigo e apoiador da causa animal, o qual cumprimento. E cumprimento os demais vereadores, o presidente da casa, demais autoridades presentes, senhoras e senhores. Em nossa cidade temos uma situação grave que é, ao mesmo tempo, um problema de saúde pública e de criminalidade. A questão dos animais de rua que são abandonados e dos maus-tratos a animais de rua e a animais domésticos. Os animais de rua em Teixeira, especialmente cães e gatos, mas também equinos, que vemos por toda a cidade, estão nessa situação por abandono ou negligência. São abandonados quando estão doentes, inválidos ou idosos, ou fogem por descuido dos tutores. Esses animais são invisíveis para a maioria das pessoas e, para mim, também eram até dois anos atrás, quando comecei a atuar na causa animal, após resgatar e adotar um casal vítima de abandono e maus-tratos, quando passei a enxergar esse grave problema na nossa cidade. Como policial civil e como protetor e cuidador, me deparo nos resgates com espancamentos, estupros, privação de comida e água, locais inadequados para dormir, animais sobre vigas ou pedriscos, animais confinados ou amarrados dia e noite, sob sol e chuva, atolados em lodaçais, atropelados sem socorro, queimados com água ou óleo quente, mortos com tiro, facão, estrangulamento, paulada, pedrada, envenenamento, etc. As pessoas muitas vezes espancam os animais por recalque, pura crueldade ou para terem quem descontar um mau dia que tiveram, segundo relatos que já colhemos na delegacia. Teixeira conta com o trabalho voluntário nessa seara de, no máximo, poucas dezenas de pessoas que colaboram com a causa animal de forma incansável, seja com doações ou na linha de frente dos resgates, que são diários, sendo que não damos conta de atender todas as denúncias que nos chegam, que são muitas. O animal na rua gera um problema de saúde pública que afeta toda a coletividade, não só as pessoas que têm amor pelos animais, mas afeta também a quem os abandona e os maltrata. Gera acidentes de trânsito, mordidas, transmissão de raiva e outras zoonoses, potencializadas pelas chuvas que levam fezes e urina, problemas de limpeza pública, derrame de lixo, quando os animais famintos vão procurar o que comer, etc. Além desses problemas, isso gera um aumento do custo da saúde pública que é paga por todos com um dinheiro que poderia ter melhor destinação. Pela Constituição, no artigo 225, a responsabilidade pelo cuidado com os animais de rua é da comunidade e do poder público, legislativo, executivo e judiciário, além do Ministério Público, que é o fiscal da lei. Isso nos níveis municipal, estadual e federal. O artigo 225 da Constituição define que maus-tratos a animais é crime, regulamentado pela lei de crimes ambientais, com uma pena de até cinco anos de reclusão, no caso de cães e gatos, acrescida de um terço para o resultado morte. Há algum tempo, no direito animal e em vários ordenamentos no Brasil e no exterior, leis, jurisprudência e tratados internacionais, os animais não são mais tidos como coisas, mas sim como sujeitos de direitos, seres sencientes, dotados de sensibilidade à dor e da capacidade de sentir. São seres que, por si só, têm direito a uma vida digna e a uma morte digna, livres do sofrimento. É importante que as autoridades públicas em Teixeira olhem para essa questão com mais atenção e se debrucem sobre a construção de soluções viáveis para o problema. Sei que há vereadores aqui dotados de sensibilidade que apoiam a causa, como Marcelo Teixeira, e sei que há vereadores aqui que recentemente se manifestaram sensibilizados com o problema e se mostraram dispostos a propor soluções, como o vereador Bruno Barbosa. Ambos têm meu respeito e minha esperança de que, como homens públicos de qualidade que são, serão propositores e multiplicadores de soluções, estendo este apelo a todos os nossos vereadores. Uma sugestão a esta casa, se me permitem, que visa a conscientização sobre o tema, é que se crie o Dia Municipal do Cuidado Animal, já comemorado mundialmente no 4 de outubro e nacionalmente no 14 de março. Quanto ao Poder Executivo, esperamos uma sensibilidade maior para esta questão que também é de saúde pública. Finalizo dizendo que a Polícia Civil em Teixeira tem combatido os maus tratos a animais dentro de suas atribuições e limites. Porém, ainda há uma cultura arraigada de que animal é coisa, de que animal pode ser surrado, de que se preocupar com os direitos de um animal é bobagem, de que os animais são serviçais e devem ser explorados além do limite. Essa mentalidade vem mudando gradualmente na sociedade brasileira e mundial pela luta de muitos e é pela conscientização, conhecimento e educação que continuará evoluindo para uma sociedade mais justa e menos cruel. Agradeço o apoio do delegado titular de Teixeira de Freitas, Marcos Ludovico, dos delegados doutor Ricardo Amaral, aqui presente, doutor Roberto Farias, doutor Bruno Ferrari, doutora Valéria Fonseca Chaves, quando coordenadora da Oitava Corpim, doutor Moisés Damasceno, atual coordenador da Oitava Corpim, bem como os demais colegas de instituição. Muito obrigado a todos e que Deus nos abençoe. Obrigado. Obrigado. Obrigado.